O Brasil queria ver qual o melhor prefeito e foram pesquisar o que já tinham feito Foram no Brasil inteiro do Iaboc e Alchuí, mas não viram nada igual ao que viram por aqui Centros de urgência, a melhor educação do país, secretaria antidrogas competente Mais de mil ruas asfaltadas tem uma em Curitibana, tem a face, assistência eficiente Prefeito sério, investiu no que devia, porque por onde ia escutava o povo Fez por todo lado essa cidade melhorar e por isso Curitiba tá querendo ele de novo, de novo O que gosta do que faz, fez tudo o que a gente viu Outra vez o nosso Beto, é o melhor prefeito do Brasil Beto fica, Beto Richa